Coisa linda gente, vamos com mais sucesso assim, malandramente falando Malandramente, a menina inocente Desenvolveu com a gente, só pra poder curtir, malandramente Mas cara de carente, ilumina com a prova, o preço seduzir, malandramente Meteu o pé pra casa, que a mamãe tá ligado, vem se ver por aí Com a sapata, na hora de levar mais nada Minha menina meteu o pé pra casa, que mandou um recadinho pra mim Nasceu por ali, nasceu por ali, nasceu por ali, nasceu por ali As cachorras, na hora de levar mais nada Minha menina meteu o pé pra casa, que mandou um recadinho pra mim Vai, vai, vai se ver por ali, vai, vai se ver por ali Foi por ali A menina inocente, se morreu com a gente, só pra poder curtir, malandramente As caras de corrente, e o rosto da patroa Eu não esqueço de dormir, falando da mente Eu tenho pra casa, que eu não vou dar ligado Não se vê por aí, como é que é seu bem-vindido? A nossa casa, na hora de levar madeira Uma menina me deu pra casa, e montou um recadinho pra mim Não se vê por aí, não se vê por aí Não se vê por aí, não se vê por aí As cachorras, na hora de levar madeira Uma menina me deu pra casa, e montou um recadinho pra mim Não se vê por aí, não se vê por aí Leva pra cima! Coisa linda! E saiu do meu Deus, você vai me dito mais uma vez! Agradeceu minha produção! Vamos, Jumes! Opa, Opa!